Vem, eu tô aqui no Brookhaven, mas eu tenho aqui um plano pra fazer aqui, doido Eu não sei se isso aqui vai dar certo, tá? Mas se der certo, vem, isso aqui vai ser genial, tá, doido? Ó, vou pegar aqui esse carro aqui do Brookhaven E vem, eu tenho que buscar aqui o mudinho, sabe? Que pra você que não sabe, o mudinho Ué, que que é isso, doido? Ele disse aqui, ahn, fala alguma coisa que eu paro Vem, ele tá zoando aqui o mudinho aqui do Brookhaven, mas pra você que não sabe, vem Esse jogador aqui, ele não fala nada, sabe? E eu disse que ele é mudo, para de zoar ele, sabe? Doido, ele tá olhando aqui pra mim E ele disse que, sério, foi mal, doido E esse jogador aqui de azul, vem, ele já era, tá? Eu não tô nem zoando, tá, vem? Porque, vem, qualquer jogador que zoa aqui o azul, doido Não tem um final feliz, tá? Tá, ele tá segurando aqui uma placa O que que ele vai dizer, doido? É, eu quero ver, sabe? Ele disse aqui, ok E ele, ele tá saindo daqui, não sei o que, doido Não, você percebe que até mesmo ele tá correndo aqui no Brookhaven Porque, vem, ele sabe que os dias finais dele, cara Não vão ser tão bons assim não, tá? Mas, ô, mudinho, seguinte, vem O que que a gente vai fazer sobre esse jogador que tava te zoando, tá, vem? E eu disse aqui, o que vamos fazer com ele que tava te zoando, vem? Você que vai decidir, até porque, vem, foi ele que mesmo que, tipo, sofreu com isso aqui, sabe? E, vem, ele disse aqui, ahn... O que que ele disse, doido? E eu disse que eu não consigo ver, tá? O jogador vem aqui fora, que daí eu consigo ver, sabe? Ele disse, relaxa, me leve até a justiça Tá, justiça aqui do Brookhaven, doido? Não, se ele realmente, ele vai fazer isso aí, doido? Não, tudo bem, eu vou vir aqui, sabe? Vem, eu tô chegando exatamente aqui, vem Aqui na justiça, aqui do Brookhaven, tá? Aí, o mudinho, ele tá subindo ali, não sei o que, doido Eu tô vindo aqui também, né? Porque, vem, eu e ele aqui, nós somos amigos aqui De muitos tempos aqui no Brookhaven, tá? Ele chegou aqui, vem Tá, eu que vou representar esse jogador, sabe? Eu disse que eu sou advogado dele E aí, juiz, sabe? Doido, juiz, ele tá olhando aqui E ele disse que... Que foi? Vem, ele não tá sendo nem um pouco formal, tá? E ele disse que alguns jogadores zoaram ele E queremos que você faça algo, sabe? E ele disse que faça o que quiser Vem, tu tá falando aí, tipo, o que quisermos mesmo? E, vem, ele disse que não seremos presos? Doido, não vai ser não, tá? Eu acho que não, né? E ele disse que sim Tá, mas tu disse aí sim no sentido que, vem A gente vai preso aqui no Brookhaven Ou no sentido que não, vem? Eu disse que vamos presos sim ou não, vem? Eu quero que ele me diga E ele disse que talvez Tá, é, talvez Não é bem uma resposta, mas... Doido Mas quer dizer que se a gente fizer a pessoa, sei lá A gente mesmo aqui fazer nossa justiça contra aquele jogador Talvez a gente, tipo, vai ser julgado aqui, sabe? Eu disse aqui Ok, né? Vem, ele tá vindo aqui atrás Doido Eu até já sei o que ele vai fazer, tá, doido? Eu tenho certeza que, vem Ele não vai deixar barato pra esses jogadores, tá? E, vem, ele disse que vai na casa dele Tá na casa dele, aqui do Brookhaven, vem Eu tô vindo aqui, sabe? Exatamente aqui na casa dele e do Brookhaven Que, no caso, é essa aqui, né? Nossa, quase que eu fiz, vem O Mudim aqui, ele sofreu um acidente, né? Ô, Mudim, seguinte, vem O que que tu vai fazer, doido? Eu disse O que que tu vai fazer, doido? E ele disse que ele já era Tá, boa sorte Porque, vem Eu não tenho nada a ver com isso aí, não, tá? Não é impressão minha? Eu tenho um jogador aqui, vem Tô te vendo aí, tá? Ele... Ele tá escondido Como é que é? Vem, ele acha que... Que eu não percebi que ele tá aí, não Vem, ele tá olhando aqui E disse Que foi Ué, que foi... Vem, isso aí Digo eu, tá? Eu disse que isso aí Digo eu, sabe? Ele disse ali, tá? E vazou, né, doido? Tá, mas... Ô, vem Eu quero ver aqui da casa dele O que que o Mudim Ele vai fazer, sabe? Não, mas Na verdade Ele tá saindo daqui, sabe? Ele tá pegando fogo, vem Não tá zoando o que, vem? Tu fez isso aí, vem Ele disse que vamos É verdade, vem Ô, doido Tu vai ter que vir exatamente aqui Porque, vem A qualquer momento Os policiais, doido Eles vão vir aqui atrás da gente, sabe? Então, vem Eu vou me esconder exatamente aqui, sabe? Vem, é só as pessoas não descobrirem Que, vem Foi você que fez isso Que, vem Tá, tá tudo bem, sabe? Tá, vou trancar aqui essa casa desse jeito Ô, vem Eu disse que vem cá, sabe? Eu quero que uma... Eu tenho que umas perguntas Aqui pro Mudim, sabe? Eu disse Eles viram você fazendo, vem? E, vem Ele tá segurando aqui E disse aqui sim Doido Então, se eles viram isso aí, vem Isso aí é péssimo, tá? Eu disse que isso aí é péssimo Eles vão vir aqui te prender, sabe? Doido Eu não tô nem zoando, tá, vem? Doido O que nós fazemos é que, vem Tu vai se esconder aqui na minha casa E daí, doido Eu vou lidar aqui com as... Com as pessoas que virem aqui Dizendo que, vem Eu não fiz nada, sabe? Tá, ô, jogador Seguinte, vem Tu vai ter que se esconder aqui nesse quarto Tá aqui um bom esconderejo, talvez? Não, deixa eu ver, doido Se você rastejar aqui Até que é um bom esconderejo, sabe? Vem, ele chegou exatamente aqui Ele disse que é pra me esconder Vem, é... É sim, tá? Eu disse que sim, doido Tu vai ter que se esconder exatamente aí Ô, vem Boa sorte aí, doido Ué, o que ele tá fazendo, vem? Ah, tá, ele tá rastejando ali, vem Boa sorte no seu esconderijo Porque, vem Ué, ele caiu Ah, tá, ele tá testando animações, né? Eu tenho medo desse jogador, tá? Tá, eu tô vindo aqui na frente E, vem Tá, já tá aqui os bombeiros, mas... Ué, doido Ele tá gravando, vem? Eu disse que tá gravando o quê, vem? Não tô entendendo, sabe? Eu vou ir aqui na frente da gravação, tá? Ele quer que eu não fique aqui na frente, doido Eu mandei aqui esse emoji só pra... Vem, ele saber aqui que, doido Eu tô vendo aqui o que ele tá fazendo, tá? Por que que tu tá gravando isso, sabe? Eu disse que por que tá gravando isso, vem? Se você me disser, eu te ajudo, sabe? Ué, ele me entregou aqui essa câmera, vem? Ele disse que grave também Eu digo o porquê Tá, eu vou gravar isso aqui no Burkhaven Eu tenho certeza que eu não devia fazer isso aqui, mas... Eu tô fazendo, sabe? Tá, eu tô gravando isso aqui também, doido Ele tá vindo aqui atrás Não, deixa eu vir aqui dentro pra ver o que tá acontecendo, vem? Ele disse que aqui vemos uma pessoa que se foi Vem, tá zoando, né? Tá, deixa eu tirar aqui o fogo da casa desse jeito, vem? Eu tô tirando aqui tudo Por que, vem? Isso aqui não faz sentido, sabe? Não, não, seguinte Ô, jogador, eu vou te carregar aqui no Burkhaven desse jeito Ele tá exatamente aqui, vem? Deixa eu sair daqui Ele disse pare Eu disse que por que, né, doido? Vem, isso aqui não faz sentido, sabe? Ele disse que deixa eu gravar Eu não, vem, sai fora Doido, tô vindo exatamente aqui Eu vou ter que vir aqui no hospital aqui do Burkhaven, tá? Eu torcer que tem um médico aqui, né? Porque tem uma chance de não ter nenhuma pessoa, sabe? Aí, eu tô vindo aqui, vem? Não tem pessoa, sabe? Não, na verdade, tem, né? Acabou de chegar aqui o médico aqui do Burkhaven Que, no caso, é aquele jogador de antes, sabe? Ele disse Veja que eu tenho pacientes, finalmente E, vem, por que ele deu essa risada? Não, é o seguinte, vem? Peguei esse jogador aí Porque eu não tenho nada a ver com isso aqui, não, tá? Eu não sou o jeito que ele caiu, né? Ele disse ali Senhor, tem dinheiro pra pagar Ah, ele tá falando ali com ele, vem? Olha, acho que esse aí não deve ter, não, tá? Ele disse ali, não Ele disse Então vai no próximo hospital Ué, tu tá... Tipo, tu não vai ajudar ele, não Porque ele não tem dinheiro, vem? Eu disse que tá zoando, né? Doido, e o que ele tá fazendo, vem? Não faz sentido, sabe? Ele disse É assim que funciona aqui na América Tá, mas... A gente tá no Brasil, tá? Eu não sei se tu percebeu, mas... A gente tá no Brasil E eu disse que tamo no Brasil E ele disse ali Ah, verdade Doido, tá zoando, né? Boa sorte aí pra vocês dois Porque eu vou sair daqui Porque eu não tenho nada a ver com esse jogador, não Porque aquele jogador ali de azul Que sofreu ali acidente, vem? Ele tava zoando ali O mudinho, sabe? Só porque ele não conseguia falar, sabe? Então, vem O mudinho só pegou E se vingou, sabe? Mas isso é simplesmente O que aconteceu ali com ele, sabe? Tá, deixa eu fechar aqui o portão Desse jeito aqui, vem? E doido, ele disse que Essa aqui é a casa De um cidadão pobre Aqui do Brasil O que que tu tá falando? Eu mandei aqui esse emoji, vem? E ele disse ali De um cidadão rico É, ele... Ele corrigiu ali o que ele disse, né? Eu nem sequer entreguei permissão Pra ele vir aqui, sabe? Não, e eu disse que Porque tá aqui, sabe? Doido, ele vai ter que me dizer aqui Ué, ele... Ele tá fugindo, véi Ô, tu sabe que Daqui tu não sai não, né? Doido, eu vou dar um jeito De vir atrás desse jogador Cuxa o que custar, tá? Vê, eu tô vindo aqui na frente Ô, doido Ele... Ele tá descendo aqui Não sei o que, doido Na verdade Ele subiu aqui O que que ele tá fazendo, véi? Ele tá vindo aqui no canto Não sei o que E acha que eu não percebi Que ele tá fazendo isso, né? Ô, véi Eu cheguei, tá? Não sei se tu percebeu Doido, ele tá tentando fugir daqui Ele caiu, né? Aí, vem cá, doido Ele disse que me leva no hospital Eu tô mal Tá, mas... Eu tenho certeza que tu não tá não, tá? Ele tá só fingindo aqui Para se livrar aqui de mim, sabe? Não, e eu disse que tá mal do quê, véi? Não, se ele tá mal Deve ter nenhum motivo, sabe? Eu não tô nem zoando, tá? Ele vai ter que realmente Me dizer isso aqui, sabe? Nossa, doido Passei certinho ali Ele disse que você dirige bem É, isso daí é verdade, tá? Não, mas... Seguinte, véi Eu vou te... Eu vou te deixar sair daqui Com uma condição Aqui do Brookhaven, tá? E eu disse Se você quer ser livre Aqui no Brookhaven, doido Se ele quiser Ele vai ter que fazer aqui Uma missão muito importante Para mim, sabe? Ele disse que sim, por favor Tá, seguinte, véi Se a gente for passando aqui Na frente da casa dos jogadores Cada um, ele tem um carro, né? Só que, véi Eu preciso que você pegue Todos os carros da cidade E traz exatamente aqui, sabe? E eu disse que traz Todos os carros Aqui da cidade Na minha garagem, tá, véi? Não é exatamente isso Que ele vai ter que fazer E, véi Ele disse que certeza Eu disse que sim, né, doido Tenho certeza sobre isso aqui, tá? E ele disse Ok Não, eu quero ver se realmente Ele vai fazer isso aqui, sabe? Só que, doido Eu vou ter que vir aqui Na reunião aqui do Brookhaven Quanto antes, melhor, tá? Nossa, quase eu caí aqui na piscina Tá, véi Eu tô vindo exatamente aqui, doido E, véi Eu tenho que pedir aqui Uma coisa pro prefeito Sabe? Prefeito, juiz, véi Eu nem sei o nome dele, tá? Eu disse que Prefeito Do que eu devo chamar você, véi? Eu quero saber, né? Ele disse que De tudo Tá, então, véi Como é que eu vou dizer aqui Todas as profissões aqui do Brookhaven? Eu disse que Diga três Ele disse Prefeito, juiz E... Não, eu não vou ler isso daqui não, tá? Eu mandei aqui esse emoji, sabe? Ele disse aqui Senhor, eu tenho uma missão Tá, missão Mas, doido Tu já não tinha uma missão pra mim? Eu disse que Eu já não tinha uma, doido Eu tenho certeza que Eu já tinha uma missão aqui no Brookhaven Pra fazer, sabe? Ele disse aqui Mais uma Por favor, me ajude Tá, e o que eu devo fazer? Eu disse aqui O que eu faço, véi? Ele disse Veja se minha esposa Ela tá me traindo Tu quer que eu faça realmente isso? Eu mandei aqui esse emoji, sabe? Ele disse aqui É sério Tu tá falando sério, doido? Eu disse que Me dê mais detalhes de tudo, tá? Ele vai ter que me dizer aqui tudo no Brookhaven Que ele souber Não, isso daí vai ser difícil, tá? E ele disse Então, o que você quer? Não, eu quero saber aqui Como é que eu vou provar Que isso aí tá acontecendo, sabe? Eu disse aqui Como é que eu vou provar isso, doido? Eu quero saber, né? Ele disse Só observe Ele disse ali No hotel tem apenas um quarto Tá, tem apenas um quarto Mas... E daí, doido? Ele disse ali O dela Vai lá e veja Não, já que ele tá dizendo O que eu vou fazer, sabe? Eu disse aqui O que eu ganho com isso, véi? Eu quero saber Ele disse aqui Bom, será promovido Vê, eu vou ser promovido Eu disse que é justo, né, doido? Tá, eu tô saindo daqui, véi Desse jeito E, doido? Eu vou ter que vir aqui no meu carro Aqui do Brookhaven E ir lá, sabe? Tá, eu tô chegando aqui na frente, véi Começou a nevar, doido? Não, tá zoando que, véi Tá nevando aqui justamente Nesse momento aqui importante, né? Não, tá... Tá tudo bem, né, doido? Não tem problema não, sabe? E, véi Eu tô vindo aqui na frente Exatamente aqui no hotel Que ele me disse Mas, doido? Não, eu nem tinha percebido, sabe? Mas tem um jogador Que, véi Não tem janela aqui pra ver, né? É impressionante, né, doido? Mas, eu sei que ali tem um jogador, sabe? Até mesmo melhor eu estar aqui Porque não tem neve, sabe? E eu consigo aqui ver tudo Ué, o que foi isso que passou ali, doido? Não, passou um jogador ali do nada Não sei o que, véi Não, deixa eu ver isso aqui, véi Não, e na verdade Ela pegou ali uma casa ali Do Brookhaven, sabe? Eu vou vir aqui agachado, sabe? Aí, desse jeito aqui, véi Nenhuma pessoa vai me ver não, sabe? Vê, ela realmente Ela pegou aqui uma casa Doido Eu vou interfonar nisso aqui Pra ver se eles vão me ver Ele saiu, doido? Ele disse aqui, quem tá aí, doido? Não tem nenhuma pessoa não, tá, véi? Ainda bem que ele voltou, sabe? E, véi, ele disse ali Não feche a cortina Tá, e por que não fechar? Não, mas, doido Esse jogador aqui é o mudinho E, véi, o mudinho ele tá falando, sabe? E, véi, ela disse ali Alguma coisa que eu não vi, né? Tá, mas eles estão vindo exatamente aqui, doido Ele disse aqui Amor, vamos conhecer o seu esposo Tá falando sério, doido E, véi, ela disse aqui Tem certeza? Eu não sei se seu plano ele daria certo Não, os jogadores eles estão vindo aqui Não sei o que, véi E, véi, ela disse aqui E quem que é esse? Doido, esse aqui sou eu, mas Eu vou deletar aqui esse carro, sabe? E ele disse aqui É aquele lá que Eu fingi ser amigo dele Tá falando sério, véi Não sei se esse jogador aí Ele tava realmente Fingindo aí que era meu amigo Não sei o que, véi Doido, eu vou fazer aqui Uma vingança aqui no Brookhaven Tá, véi Ela tá indo ali Não sei o que, doido E, véi, ele disse aqui E aí? Ô, doido A pessoa aqui, véi Tá traindo aí sua namorada Tá exatamente aqui, sabe? Ele disse aqui Vejo que é o rapaz Que vai fazer a nossa casa, né? Doido, fazer a casa Não, do que que eles estão falando, véi? E ele disse aqui Sim, é você E, véi, ela disse aqui Hashtags Eu tenho até medo Do que esse jogador disse Pra dar hashtags, né? Não, mas Eles estão vindo exatamente Aqui nessa casa Aqui do Brookhaven E, véi, eles vão pegar aqui Uma casa Vêi, tá falando sério E, véi, ela disse aqui Venham Não, eu tô com vontade De dizer pra esse jogador O que tá acontecendo, mas Eu não sei se eu devo, sabe? Ele disse aqui Eu também Ela disse aqui Sim Tá, vai lá, jogador Boa sorte aí Eu vou sair aqui também Só escondido aqui, sabe? Ele disse Essa casa vai ficar top, né? Ó, véi, eu não sei se tu percebeu Mas eu tô exatamente aqui, sabe? E ele disse ali Que foi? E, véi, ele tá olhando aqui pra mim E eu disse aqui E aí, sabe? Não, o que que foi? E ele disse aqui E aí, tá vendo minha casa? Doido, eu tô vendo, tá? E, véi, ela disse ali Amor, ele tá nos espionando Isso é verdade, tá? E ele disse ali E daí? Ué, eu tô banido, véi Não, ele também foi banido, sabe? Não, você viu isso, né? Tá, eu tô aqui no início E, doido, ele também Ele tá aqui no início, sabe? Ó, ele tá chegando exatamente aqui, doido Mas, não, o que que a gente vai fazer, sabe? Ele disse que vamos nos vingar Doido, isso é uma coisa que A gente tem que fazer aqui no Brookhaven Mas, com cuidado, sabe? E eu disse aqui com cuidado Porque senão Eles vão saber que é a gente, sabe? E ele disse aqui Mas, como que eu vou me vingar assim? Tá, e eu disse aqui Porque eu não entendi, não, sabe? Ele disse Eu quero uma vingança Que eles saibam que fui eu Tá, então Se é isso que você quer, doido Vem cá, sabe? Porque eu tive aqui uma ideia Bem óbvia Aqui no Brookhaven Mas, que doido Vai nos ajudar aqui demais, sabe? Que no caso, vem A gente vira aqui Segurança aqui do Brookhaven, tá? Eu disse aqui Vem, sabe? Ele vai ter que vir Exatamente aqui Doido, eu tô vindo aqui na frente E eu passei na verdade, né? Eu vou ter que vir Exatamente aqui atrás E, doido A gente vai ter que mudar Aqui nosso avatar, sabe? Eu disse aqui Vire segurança, tá, vem? É exatamente isso Que ele vai ter que fazer Quanto antes melhor Tá, vou colocar aqui Esse chapéu aqui do Brookhaven Essa camisa E, vem Tire aí Essa... Esse seu chapéu, sabe? Aí, colocar aqui Essa camisa aqui do Brookhaven Melhor, né, doido? E, vem Tu tem que mudar aí também O cabelo, sabe? Aí, ele mudou, vem Doido, seguinte A gente vai fazer aqui A nossa agência aqui De seguranças Aqui do Brookhaven, tá? E, doido Eu vou colocar aqui Uma placa Vem, vou escrever aqui Segurança de graça O primeiro dia Aí, desse jeito aqui, vem Eu tenho certeza Que vai chamar a atenção dele, sabe? Ele disse Perfeito Ó, doido Eu vou te entregar isso aqui Pegue aí, doido Que daí, doido Eles vão passar aqui E vão pegar a gente De segurança, sabe? Não, pelo menos Isso é uma coisa Que eu faria, tá, doido? E, vem, tem um jogador Vindo aqui Ele disse que eu quero Ô, doido Não é pra você não, tá? E, ele disse que eu quero Cadê? E, eu disse que saia Por favor, doido Não, se ele não sair daqui, vem Isso aqui vai arruinar Aqui nossos negócios, sabe? E, ele disse que eu quero Segurança Tá, mas Isso aqui não é de graça não, tá? Mas, se bem que eu tô dizendo aqui Que é de graça, né? Então, vem Não tem como Eu me contradizendo isso aqui Ele disse ali Saia ou você vai se ver comigo Não, eu tenho até medo, tá? E, vem Ele disse que foi mal Ué, ele saiu? Não tá falando sério Que, vem, ele realmente saiu, doido Não, tu viu isso, né, doido? Tá, mas Os jogadores Eles tão vindo exatamente aqui, vem Doido Eles tão passando aqui na frente Não sei o que, vem Ela disse ali Uou, perfeito É, eu também Eu diria isso, tá, vem Não, se ele quiser Eu vou trabalhar aqui pros jogadores, sabe? E, vem Ela disse que acho que nem preciso E eu disse Sabe quais clientes Que mais procuram a gente aqui, doido? Não, eu quero ver se eles sabem, né? Ela disse ali Não E ele disse que também Óbvio que não Não, isso aqui que eu pensei Isso aqui foi genial, tá? Eu disse São pessoas que baniram alguém Recente da casa Porque eles sempre voltam Pra se vingar, sabe? Eu tô falando aqui a verdade Ela disse aqui Ok, eu quero Tá, seguinte, doido Vem cá Porque, vem Nós somos seguranças aqui Mas tu tem que vir aqui No nosso carro, sabe? Eu disse aqui Vem cá, sabe? Ó, tu vai ter que vir Exatamente aqui, doido E ele disse ali Será? Não, tu tem que vir aqui Que eu vou levar vocês aqui Pra passear aqui no Perky Aven, tá? Eu vou pegar aqui uma casa No meio do nada, sabe? Que no caso, doido Eu tô vindo exatamente aqui Nessa casa aqui Eu vou pegar aqui pra vocês Porque, vem Eu sou humilde, tá, vem? Aí, peguei exatamente Essa aqui, doido E eu disse aqui Venha, tá, doido Ó, vocês vão ter que vir aqui E vem Ele disse ali Ok Tá, vem cá, doido Ó, eu vou apresentar vocês aqui Pra nova casa de vocês, sabe? Eu disse aqui Essa aqui é a nova casa de vocês Então eles que aproveitem aqui E vivam felizes Porque, doido Isso aqui não vai durar Muito tempo, não, sabe? Tá, vou chegar exatamente aqui Vou fingir que eu tô vendo Televisão, não sei o que, doido Ele disse aqui Ok, mas Qual o seu nome? Doido, meu nome aqui Vem, deixa eu te falar, doido Esse aqui é meu nome Eu não tô nem zoando, tá, vem? E vem, ela disse ali Casa top É verdade, né? Tá, os dois Eles tão subindo ali Não sei o que, vem Aproveitei essa nova casa Porque, doido Tá, eu tô descendo Exatamente aqui E vem Ele disse que o Flamengo Ele ganha ou não ganha Ué, do que tu tá falando, vem? Ele disse que ele vai ter que pagar Pra saber Doido, mas O que que Deus sabe? Meu, eu disse que o que que Deus sabe Que, vem Eu quero saber, doido Ele disse que ele prevê o futuro Tá, esse jogador aí Tu tá me dizendo aí Que ele prevê o futuro, né? Eu disse que me diga então Uma coisa que vai acontecer, sabe? Não, se ele me disser aqui Eu até acredito nele, sabe? E vem Ele tá olhando aqui E aí, doido Não vai dizer não Como é que é? Eu mandei aqui esse emoji, né? Só pra ele ficar bravo Ele disse aqui Eu já vou dizer Mas eu tô pensando Não, se tu tá pensando aí No que dizer Isso aí quer dizer que tu é falso E doido Já tá ficando aqui de noite, sabe? Eu disse que tá ficando de noite Vem cá, sabe? Doido Tu não vai vir não Como é que é? E ele disse aqui Uou, prevê aqui Tá, e o que que você prevêu? Tá, e eu disse aqui O que que você prevêu, doido? É que eu quero saber, né? Ele disse aqui Vai ficar de noite Mas não só isso Eu disse aqui O que você quis dizer No não só isso, véi? Eu quero saber, doido Ele disse aqui Eu não sei Não quer saber, doido? Tu vai ser banido aqui Da minha casa Porque, véi Ele tá mentindo aqui, sabe? É banido, né? Ele tá banido aqui Não sei o que, doido Ele disse aqui O que você fez, doido? Eu apenas banei ele Aqui do Brookhaven, tá? Eu disse aqui Eu apenas banei ele, sabe? E doido Ficou de noite, né? E, véi Ela disse aqui E aí, vamos Ué, mas... E aonde? Não, eu disse aqui O que que deu, sabe? Ele disse aqui Temos que ir na escola já Tá, mas... Por que que tu tem que ir Nessas horas Aqui pra escola, sabe? E, véi Ele disse aqui Venham Não, mas antes Eu quero saber aqui Por que Eu disse aqui Por que Ela disse aqui Porque nos chamaram lá Doido, mas Tem muita chance Que, véi Isso aí é alguma coisa ruim, sabe? Porque nenhuma pessoa Vai na escola de noite, sabe? Eu disse aqui De noite Tem certeza, véi? Não, sério mesmo Tem certeza que tu vai lá Nesses horários Ele disse Pediram socorro pra gente Temos que ir Vamos lá pra ver O que que tem lá, sabe? Vê, eu tô descendo aqui No caso, na verdade Ele que tá descendo, né? Porque é ele que tá dirigindo aqui Eu tenho até medo aqui Desse motorista, né? Mas, aparentemente Ele é bom, né? Vê, ele disse aqui O que que é aquilo lá em cima? Ué, tá falando Do que, véi? Tá, eu disse aqui Vai pra frente, sabe? Tem um jogador Exatamente ali, doido Não, na verdade Ele desceu Ele tá exatamente aqui, ó Nessa parte, ó Tá vendo? Vê, ele tá vindo aqui, véi E se você é novo aqui Se inscreve E deixa o like aí no vídeo E se quiser ir uma parte 2 Comenta a parte 2 E vê, seleciona aí Qual vídeo você vai estar vendo E até mais